Uma coisa Subir no seu barquinho sem Jesus Pra poder velejar E no alto mar poder pescar Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece Se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barco Sei muito bem do que você precisa Acredita A última palavra é minha Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falar contigo É quem criou o mar E colocou o peixe Desde eu na direção do barco Não velejo se você parar no meu espaço Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece Acontece Se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando Deixa eu assentar no seu barco Sei muito bem do que você precisa Acredita A última palavra é minha A última palavra é minha Pode lançar a rede Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falar contigo É quem criou o mar E colocou o peixe Deixe eu na direção do barco E não velejo se você parar no meu espaço Deixe eu na direção do barco E não velejo se você parar no meu espaço É se você parar no meu espaço